Mami, o que é isso aqui? Meu ônibus tá em movimento, menina! Mas peraí, olha esse ônibus que chiquetoso! Eu quero virar dona de um ônibus, mas eu quero um ônibus assim, menina, bem chique! Uma coisa bem, tipo assim... Balada? Um ônibus balada? Um ônibus balada, um ônibus todo! Eu quero uma coisa bem chiquetosa! Já temos porta! Já temos porta, já temos uma parede e... Já temos o que também? Espelho? Janela! Janela! Janelas, menina! Por quê? Você tá achando que meu ônibus é devagar? Aqui não! Aqui é coisa rápida! Olha o ponto, o primeiro ponto! Engraçado que a construção dele é em movimento, né? Olha, já tem chão! Já tem chão! Você não tinha chão? Porque a minha mãe, gente, ela tá tentando entrar aqui, né? Porque tá um pouquinho difícil! Mas ela já tinha começado a fazer o ônibus dela! Porque essa menina, ela é aqui, ó, agilidosa! Eu sou! Sabe o que significa agilidosa? Apelidosa com o ágio! Entendeu, mami? Olha, tem lateral! Já tem! Gente, minha meta é a gente colocar todas as paredes primeiro, pra depois eu começar a fazer, tipo assim... Vocês vão ver! Tá, vocês vão ver! Vai ficar muito... Olha que chique! Ó, mami, será que eu consigo visitar o ônibus da galera depois? Não sei! Eu tentei sair aí, mas eu não consegui, Alô! Vê! Não dá? Será que eu não vou visitar? Ó, saiu! Saiu! Ai, mami, mas vê aí! Eu quero visitar o ônibus da galera, meu Deus! Deixa eu ver, deixa eu ver se dá... Sim, a gente já tá aguentando! Ai, meu Deus, eu quero visitar o ônibus do Migo! Nossa, ele tem um estacionário! Meu Deus, tem um monte de vaga de carro! Não, esse é um carro assim, chique, tá, menina? Olha isso aqui! Olha esse carro, mami! Amigo, agora que você já é rico, sai do céu pra ver eu entrar! Menininho, vai almoçar! Já tá na hora de almoçar! Oi, amigo! Tem até uma ponte, mami! Mami, olha isso aqui! Gente, para tudo! Gente! Para tudo! Uh! Ele tem um aquário, tem um ônibus! Não! Ui, você não vai fora não, deixa eu ver mais! Ah, tá bom, mami! Deixa eu ver essa porta aqui, ó! Gente! Gente, não, peraí! É um banheiro todo chique dentro do ônibus dele! Eu acho que tem outro andar, mami! Tem todas as casas, outro com uma miguelinha de estátua! Tem uma estátua, que isso, gente? Mas deve ter outro andar! Nossa, mas tá suja aqui, hein, migo! É! Ah, você entrou, mami! Ele tem até uma casa de cachorro! Mami, não, peraí! O ônibus desse miguelinho aqui, menina, tá muito chique! Tá muito chique! Ô, ele tem um... E ele saiu com o carro da garagem, mami! Ele saiu com o carro e foi andar na rua! Tá, ou seja, você mora dentro do busão aí? Você mora dentro do busão, aí você pode sair, andar aqui o quanto você quer... Gente, não, esse ônibus é muito chique dos miguelotes! Agora você vai voltar e vai estar rica! Não, eu não tô rica, mas eu tô com um pouquinho de dinheiro! Tá, ô, mami! Sim, Lulu! Você tá como aí no seu? Eu tô com paredes e portas em torno... Dá pra mudar a cor do meu ônibus? Dá pra mudar a cor do meu ônibus? É paguinho! É paguinho! É paguinho! Nossa, gente! Eu achei que eu ia voltar e já ia passar direto nos negocinhos, mas ainda não tô nesse nível, mami! Não tá, Lulu, mas não posso falar? Vai melhorando, tá? Cadê você? Seu ônibus é o que tá bem atrás de mim, mami? Cadê você? Ou é o que tá lá na frentona, será, mami? Se torna um ônibus! É porque os miglotes, eles têm um carro, né? Mas daí eles conseguem, eu também não tenho carro! Mas eu sou o último! E por que você é o último ônibus? Mami, então por que que assim, ó... Por que que tem um, dois, três, quatro ônibus grudados e um sozinho? Sou eu a sozinha! É você a sozinha? Eu! O quê? Não acredito! Tá, mami! Eu sou, mas peraí, deixa só pôr parede, Zé! Tá, você não tem parede ainda? Eu tenho aquário até, tá? Você tem o quê? Aquário! Você já tem aquário, mas você não tem parede? Como assim, gente? Eu achei que a minha mãe tá fazendo uma ordem meio esquisita aí! Eu não pensei que não subir sol, né, Lulu? Começou! Mami, eu fiquei com inveja de você e eu pus um aquário também, desculpa! Ah, tô falando! Não queria falar nada não, mas eu já tenho aquário também! Não tem dinheiro pra pôr água, né? Não, não pus nem a decoração ainda dentro do aquário, mami! Primeiro eu vou pôr a decoração, depois eu vou pôr água, depois eu vou pôr os peixes! Primeiro eu tenho que pensar nisso, né? Mami, vem me visitar, menina! Peraí, vem me visitar o ônibus! Tem um tapete na minha sala! Ai, gente... Não, peraí! Tem um tapete na sala? Tem um tapete na sala! Como é que é a história, mami? Tem um tapete na sala? Tem um tapete, já tem um sofá, não tem um teto, tá? Eu tenho um porta, você já tem porta? Tem uma lâmpada! Mami, eu já tenho um futão, você tem um futão? Futão? Mami, eu tenho um quadro do Van Gogh, menina! Eu também tenho, não tem cheio lá! Ai, gente, minha mãe ficou com inveja de comprar um quadro igual o meu! Não, não tem que ver, tá? Vou ficar gritando! Ai, gente... Ai, eu comprei outro quadro agora, menina! Esse aqui é de Leonardo da Vinci! Ah, tá! Nem sei, é só um círculo! Viu que eu vou ter um sofá? Já tem que dormir, mas eu não tenho teto no ônibus, eu tô preocupada! Ai, eu também tenho um sofá! Tô falando, gente, que ela é invejazita! Ai, mami, não sou nada! Você fica falando isso, pessoal, vai achar que eu sou mesmo, mami? Vejazita! Me vejazita! Ai, gente, eu não sou nada! Tô, eu vou te chamar só de jozita! Não, não, mami! Ai, não, né, menina? Ai, não! Mas eu já tenho tapete! Tá, já tem decoração do meu aquário! Gente, mas a minha mãe, ela tá fazendo os nossos ônibus, uma competição! Eu não tô achando isso legal, não! Já tem dois sofás! Não! Ô, mami, sabe o que eu gostei de fazer? O que você gostou? Eu gostei de visitar os outros miglotes! Por quê? O que acontece, gente? Eu vou fazendo um dinheirinho enquanto eu tô visitando os miglotes! Ai, quando eu volto, já tá um money! Ah, money! Money caindo! Você tá me visitando! Tá, vou te visitar, mami! Mas deixa eu só botar a parede aqui, porque você sabe como é perigoso hoje em dia, né, menina? Hoje em dia tem muita gente que... invasor de ônibus! É, eu vou invadir o seu, já! Tá vendo? Ó, invasor de ônibus eu vejo de longe, menina! Você! Tô vendo de longe aqui, ó! Tô sentindo, tô farejando de longe aqui, entendeu? Ai, não acredito! Gente, tá vendo? Invasor de ônibus eu tô vendo de longe! Tá bom, mami! Eu acabei de colocar uma planta, aí eu vou lá visitar, eu vou visitar outro miglote, então! Mami, será que eu consigo pegar o carro do miglote? Não, gente, não é possível! Ela vai visitar amigos outros que não serei eu! Tá bom, vou visitar você, mami! Mas é porque o seu ônibus é muito longe do meu! Entendeu? Nossa! O que foi? É, mas é assim as pessoas que estão longe, então não merecem visita? Não, claro que merece! Vem, mami, cadê você? Vamos nos encontrar, então! Oi, mami! Cheguei! Deixa eu entrar! Oi, mami! Não dá pra entrar? Deixa eu ver seu ônibus, mami! Pega, que eu vou pôr uma mesa aqui pra gente jogar! Ai, que ótimo! Vamos jogar já, mami? Mas cadê as bolinhas? Não tem bolinha? Calma! Nem taco, nem nada, mami! Calma, você tá querendo demais! Ai, meu Deus do céu! Gente, mas a minha mãe, ela tá... 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 Mami, o seu ônibus ainda não tá digno demais! Não tem uma visita minha, não! Brincadeira, mami! É brincadeira! Mami, peraí! Que coisa chique, menina! Você já tem água! Já tem água no aquário, mami! Só falta os peixes! Oi! Não apareceu ainda pra eu poder comprar! Mami, você tá muito chique, menina! Eu tava brincando quando eu falei que você não tá digno de uma visita, tá? Eu já tenho até café! Vai, ok! Porque o importante é a sua presença! Ah, obrigada! Entendeu, mami? Qualquer lugar que seja! Até no meio da rua, o importante é você estar comigo! Ai, Kiko! Nossa, mami! Eu fui super fofa! Eu fui super fofa! Ai, que delícia! Vou tomar um café, mami! Obrigada, viu? Vou tomar um cafezinho, menina! Esse café é cappuccino? É! Ah, eu senti o gosto, mami! E essa menina, sabe o que ela veio fazer? Hã? Não, eu tô falando pessoal! Ah, tá! Desculpa, mami! Ela veio saber o banheiro! Ai, é porque você já tem banheiro? Porque eu não tenho banheiro! Você não tem banheiro também não, mami! Gente, eu não tô conseguindo chegar na minha casa, mami! Tá vendo? Eu quis ir a pé pra sua casa! Olha aqui, mami! Como tá longe a minha casa agora! É só você sair que eu já tenho teto! Ai, jura? Não tinha teto! Não tinha! Ô, mami, agora eu não tô chegando na minha casa nunca, mami! Meu Deus! Mami, eu não tô chegando nunca! Deixa eu te levar, diga! Vou aí te visitar! Ai, menina! É longe, tá? Não, primeiro você faz um pouco das decorações pra eu... Tá, pra você... Mami, eu não tô chegando nunca no meu ônibus, mami! Olha só, mãe! Ai, não, um dia eu vou chegar, ó! Um dia eu vou chegar! Tá se aproximando! Mas ele não para de andar, sabe? Por isso que eu não tô chegando nunca, mami! Ele não para de andar, menina! Ele anda junto, né? Ele anda junto, mas eu tô chegando, ó! Ai, não dá pra entrar por aqui! Não dá pra entrar por aqui! E vai ter que entrar pela lateral mesmo! Já tem luzes! Uau! Ô, mami, quando você vier me visitar, prepara as perninhas, tá, mami? Nossa, não! Eu vou comprar um carro primeiro, tá? Prepara as perninhas! É, mami, é melhor você comprar um carro mesmo! Porque tá um pouco difícil de chegar aqui na porta do meu ônibus! Mas, pronto, cheguei, galera! Cheguei! Uh! E eu coletei bastante dinheiro quando eu voltei, mami! 28 mil! 28 mil, tá? Nossa, agora você completa! Agora tem sofá! Uau! Quer dizer, a sua, minha? A sua! A minha! Você viu como eu tô chique, mami? Tô muito, Lulu! É, mami, eu também não tenho... Não apareceu pra eu comprar os... Os... Como chama? Quem? Os peixes! Sabe o que é o meu próximo? Hã? Primeiro! Uh! Uh! Eu fiz a salinha de visita, tá? Quando você quiser vir, a salinha de visita já tenho, mami! Eu vou querer café! Já tenho! Pode ver que agora já tenho café, mami! Vou comer o seu cappuccino aí pra ver se é melhor! Pode! Não, eu acho que é a mesma coisa, assim, não queria falar nada não, mami, mas eu acho que é igual! Não, mas você pode vir, tá, mami? Você tá super convidada! Eu tenho teto! Você já tem teto? Eu tenho teto! Tá rica! Você pode vir, mami, que eu tenho teto! Tá? Já tenho teto, já tenho café e tudo já tá bem fechadinho aqui! Tudo já tá bem... Como eu chamo? Como eu posso chamar? Como eu chamar? Como eu chamar? Como eu posso chamar? Tá bem selado já, tudo! Todas as portas estão trancadas, todas as paredes... Já tá bem a chata! Já tá pra viajar já! Já tá! É que é bom fazer a mesma casa, né? É porque essa aqui é a minha casa, né, mami? Isso aqui... Mami, já entendi o que é isso aqui, menina! É um motorhome num ônibus, tipo assim, versão gigantesca! Entendeu, mami? Porque é um motorhome, não é? É! Porque, tipo assim, é uma casa, só que um motor! Só que essa aqui é uma versão enorme, gigantesca, muito grande mesmo! Porque tem tudo, gente! Tipo assim, é... Sabe o que é, na verdade? Não é um motorhome, já entendi tudo, mami! É um motor mansão! É um bushome! Não, é um motor mansão! Porque é uma mansão num motor! É, um motor mansion! Entendeu? Um motor mansion, é verdade, mami! É uma coisa de louco aqui! Mami, posso te fazer uma pergunta? Se eu vou te visitar, né? Não, você tem bar? Bar? Tenho bar! Eu tenho bar! Eu tenho bar também, mami! Vem tomar um drink! Sem álcool, né, mami? Tá bom! Porque senão você vai dirigir o seu motor aqui, mas vai... Não pode dirigir! Pode deixar que eu já tô indo aí, hein! Já tá vindo? Então tá bom! Eu vou ter banheiro, eu precisava tanto de banheiro, tô apertada! Ah, então tá bom! Então você vem pra cá, e quando você chegar aqui, o banheiro já vai estar pronto! Te esperando, mami! É muito, menina! Pela via, não chega nunca! Eu falei... Ai, mãe vindo, gente! Olha a minha mãe! Mami, o problema é que você vai ter que entrar, tipo assim, literalmente, pelo lugar que tem que entrar! Aí é um pouquinho difícil, porque é um pouco longe! Tá, mami? Ah, mas eu vou chegar um dia, mami! Mas, ó, quando você chegar, te garanto que já vai ter um banheirinho pra você, mami! Vai fabricar o banheiro! Não, mami, tô fabricando já aqui, ó! Tô fabricando já! Pode vir, pode vir! Tá chegando, mami! Tô chegando, tô chegando! Ó, que que é isso aí? Tá, mami, calma! Seu banheiro vai estar pronto quando você chegar! Tá chegando? Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando, minha mãe, minha mãe, gente! Ah, lá, tá chegando, ó! Tá chegando mesmo, galera! Vamos rápido produzir um banheiro aqui pra ela, que ela vai querer usar o banheiro, gente! Cadê, ó? Breath room floor! Meu Deus, por que que quando tá chegando perto as coisas ficam piores? Ai, meu Deus do céu, tô muito apertada, mami! Eu tô apertada! Ai, meu Deus do céu, gente! Vai rápido, Luca! Eu tenho que fazer esse banheiro muito rápido, porque senão minha mãe vai fazer a gente inteira no meu motor mansion! No meu motor mansion! Acho que não vai ser o meu não, Luca! Ai, meu Deus do céu, não é possível, gente! Não é possível! Gente, já é, então! Mami, não tenho, não tenho ainda! Pera, mami! Pera, mami! Mami! Calma, mami, você tá nervosa, mami? Meu Deus do céu! Mami, responde uma pergunta, você tá nervosa? Tô muito! Não fica nervosa, então, menina! Que calma, entra no banheiro! Você já tá dentro do banheiro? Já tô, pode fazer xixi na pia! Não, 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 pera aí, mami, não pode! Mami, pronto, mami! Ufa, mami, já tem banheiro! Senta aí, mami! Ai, meu Deus do céu! Ai, que ótimo! Que deu tempo! Ai, que bom que deu tempo! Tô, Luca! Quem? Tem uma pergunta pra você! Não tem papel! Não tem! Pera aí que não tem! Fica sentada mais um pouquinho! Meu Deus do céu! Não, ai, meu Deus do céu! Gente, pronta, agora já tem! Agora já tem! Onde vai esse totô todo? É, pro... Pro... Pro departamento! Pro departamento, mami! E o departamento de totô? É, é o departamento de totô do RH! Meu Deus do céu! Chama... Descer, mami! Departamento de cocô! O que é isso, Luluca? É um tapete? É um tapete! É um tapete chato! Já sei! Pronto, mami, tá prontinho, ó! Tem papel! Tem sim, tem aqui do lado, mami! Ó, ó, tá querendo deixar meu motorhome, meu motorhome aqui! Vai ficar meio fedidinho! Mami, tudo bem! Passa um fricol! Passa um fricol! Tá passando... Põe aqui um drink pra mim, por favor! Ai, meu Deus do céu! Pera aí que eu vou comprar a porta primeiro, porque senão você vai sair voando aqui, mami, ó! Ai, nossa! Nossa! Nossa, mami! Tem que ter muito dinheiro, né, mami? Tem que ter um dinheirão, menina! Aqui é uma coisa difícil! Tá, vou fazer um drink! Você quer beber o quê, mami? É, pode ser! Escrever, don't, 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 yes, yes, yes! Tava essa música escrita lá no toilet! Pode ser que tava! Tá! Aí fica a pessoa calenta enquanto ela faz as suas necessidades! O que você precisa, mami? Você pode fazer, por favor, uma soda? Soda, certo! Soda, gengibre e libão! Certo! Toma, mami! Para de ser doida! Tá gostosa, mami? Ótimo, filha! Muito obrigada! Adorei usar o seu banheiro, agora que você fez o bom! Nossa, mas... Nossa, você vem... Você é o que? Você vem... Não, pera aí! Você vem aqui, você toma do meu negócio, você faz com o colo na minha privada e vai embora assim, sem mais nem menos? Você tá esperando que eu faça o quê, minha filha? Que eu limpo o banheiro? Exato, mami! O que é isso aqui, ó? Eu vou comprar, peraí! Eu quero saber o que é! Oi, amigo! Tem um miglinho que veio me visitar! Ó! A minha... Ai, mami, ela é uma cliente! Ah, achei que ela precisava ser o banheiro! Mami, você acredita que veio uma cliente aqui? Ah, porque é alugado esse lugar! Não sei, menina! Olha lá, ó! Ah, mami, ela tá limpando! Então ela não é cliente, ela me ajuda! Que fofa! Tá! Tá um pulando do lado! Não, não, peraí que eu vou comprar isso aqui pra gente ver o que que é, ó! Uh! Uh! Uma base, mami! E agora? Pode ir pra lá agora, mami! É um aumento do seu ônibus! Por isso que você tá longe, né? Por isso que tá longe! Olha, pra chegar aqui é bem rápido agora, porque eu tô na direção da pista! Isso, mami! Não acredito! Agora tá ótimo! Oh, menina, que tudo! Menina, sabe quanto eu tenho de dinheiro? Quanto? 100 mil! Meu Deus! Você ficou juntando, né, mami? Porque enquanto eu tava lá na sua casa fazendo totó... Oi, miga! Minna, você me juntou uma sujeira! Oi! Uma miglinha escreveu assim pra mim! Oi! Oi, ele é podinha! Oi! Mandei aqui mensagem pra ela! Um beijo! Obrigada por você estar jogando aqui com a gente! Uh! Lucas, você não tem noção desses tempos que eu fiquei fora como tem sujeira! Meu Deus, tem muita sujeira, mami! Mas é muita! Mas você não tem uma miglinha pra te ajudar, mami? Não, amiga, não tenho ninguém pra me ajudar! Tá vendo? Você veio reclamar que eu tô usando o seu banheiro! Ah, é, mami, é verdade! Mas você tem banheiro? Agora eu vou ter! Ah, tá! Porque senão você ia ter que vir aqui de novo, sabe? O meu banheiro já ia falar assim... Ah, não, gente! Aí não, né? Aí não! E aí não tem banheiro! Eu tenho banheiro! Eu tenho banheiro! Eu tenho banheiro esquibidinho! Falei que era esquibidinho! Não, 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 não! Ó, mami, só que tem um problema! Qual? Um problemão aqui na minha casa! Sabe qual que é o problemão? Não, qual é o problemão? Que eu não tô tendo mais dinheiro pra comprar todas as coisas que ele tá me propondo aqui! E são muitas coisas, mami! E agora você não acredita, eu vou construir o segundo andar, mami! Menina! Mami, eu vou construir o segundo andar do meu fusão! Depois que eu construí esse segundo andar do meu fusão, aí você vai ver, mami! Aí você vai ver, não vai ter pra ninguém! Eu vou ficar cheia fofa demais! O segundo andar vai ficar para um outro dia! É verdade! Porque, sabe, mami, tá sendo uma longa jornada de trabalho aqui, tá sendo uma coisa cansativa! Eu vou ter que descansar um pouco! Eu também acho! Você acha que construir um ônibus é fácil? Não é fácil não, menina! Coloquei um outro... Eu construí uma outra máquina de coletar dinheiro agora! Eu também! Ah! Então, mami, aí o que acontece? Deixa eu te falar! Eu vou estar dando uma descansada aqui! Deixa eu só ver uma coisa! É sincronizado? É! Vou dar uma descansada aqui nesse meu modern sofá com uma pintura de velozos e furiosos no fundo! Velozos é bom, né? Velozos e furiosos! Velozos e furiosos! Velozes e furiosos! Tá, mami? Tá bom! E aí, amanhã eu volto para construir mais do meu busão! Se vocês quiserem ver, deixem muitos likes! E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Fui! Fui!